Olá, eu sou a Ana Sieben e vocês estarão comigo nesta jornada de aprendizado sobre biomateriais para modelagem, pontualmente sobre a cerâmica fria. Nesta aula sobre cerâmica, da porcelana ao biscuit, vocês verão obras incríveis de cerâmica e porcelana. A porcelana é uma espécie de cerâmica branca, tão comum nos pratos e xícaras que utilizamos todos os dias. Nesta aula, iremos percorrer a história da arte cerâmica desde a pré-história e compreender por que a porcelana chinesa é tão conhecida. E chegar até os dias de hoje com a arte contemporânea, feita de porcelana. Iremos ver obras incríveis de cerâmica e porcelana. Vamos entender onde e por que surgiu o biscuit, uma cerâmica fria que não necessita ser de forno e pode ser matéria-prima para, além de esculturas, produtos utilitários e biojoias. Observem todos os detalhes possíveis para se inspirarem, formas e cores, porque depois iremos, em breve, literalmente, colocar a mão na massa. A cerâmica é a mais antiga das indústrias. Ela nasceu no momento em que o homem começou a utilizar o barro endurecido com fogo. Esse processo de endurecimento foi obtido casualmente, mas se multiplicou por todo o planeta. No Brasil, a tradição ceramista não chegou com os portugueses. Os índios já possuíam a cultura do barro. Com representação forte desta arte, temos a cerâmica dos Marajós. A cerâmica marajoara, da ilha de Marajós, é arqueológica. Foi elaborada por povos que habitavam a bacia amazônica de 980 a.C. até o século XVIII. Hoje, o que existe de cerâmica Amarajoara, pode ser visto no Museu de Goethe, em Belém. Obras com riqueza de detalhes e cores, uma grande variedade de objetos eram produzidos. Além de vasos, colheres, utensílios, eram produzidos até tangas, como essas que vocês estão vendo. Hoje, as peças que encontram-se nas feiras de artesanato ou em lojas, não são peças folclóricas. Elas são objetos inspirados na cultura marajoara. O rudimentar processo aborígene sofreu modificações com as instalações das olarias, nos engenhos e fazendas jesuíticas, onde se produzia, além de tijolos, telhas, também louça de barro para o consumo diário. A história da cerâmica chinesa já remonta ao período neolítico por volta do terceiro milênio a.C. O Museu do Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa, é o museu com mais importante coleção de arte chinesa em Portugal. Na pré-história, no período neolítico, já eram feitos utensílios de cozinha, recipientes para armazenamento de alimentos, taças de vinhos e vasos. Nesse período, encontram-se substâncias orgânicas nas peças, como cascas trituradas, ervas, sementes, que foram adicionadas à matéria-prima, à argila, para dar uma maior resistência. O aperfeiçoamento da cerâmica ocorreu com a invenção da roda de oleiro pelos chineses. Entre as obras chinesas mais antigas, percebemos o culto aos mortos. Isso levou à produção de uma variedade de objetos. Essas reproduções garantiam continuação na qualidade de vida do falecido, muitas vezes também o status social e também conforto aos familiares sobre a vida após a morte. A cerâmica alcançou um lugar de destaque no cotidiano dos chineses e adquiriram formas e cores ousadas. Elementos decorativos com mais de duas cores em peças que ficaram conhecidas como Sankai Wear. A influência estrangeira revela-se nas estatuetas de camelos pelo comércio do Oriente-Ocidente, na Rota da Seda. Os mercadores estrangeiros, estabelecidos nas cidades chinesas, possuíam hábitos e tradições que influenciaram a arte e a cultura do país. A porcelana chinesa começou a ser produzida entre 618 a 916, com a descoberta do caolino. A porcelana é uma cerâmica translúcida, branca e dura. É queimada em forno de alta temperatura para vitrificar. O azul e branco vai constituir, durante três séculos, a maioria da produção das porcelanas chinesas, do século XIV ao século XVIII. Entre 1522 a 1566 começa a exportação regular da porcelana chinesa para a Europa, através dos portugueses. Neste período, datam as primeiras peças de encomenda portuguesas, evocativa da nobreza e da missionação no Oriente. O aumento das encomendas ocasionou um empobrecimento dessa arte. Entre 1500 e 1600, a porcelana de exportação azul e branco entra em declínio, no que se refere à qualidade. O azul se torna um pouco mais acinzentado, deixando um tom forte que o caracteriza. Surge, então, a louça de carraca, denominação derivada dos tipos de navios que utilizavam como transporte. No século XVII, os holandeses substituíram os portugueses no domínio dos mares. A porcelana será, então, transportada em grandes quantidades, tornando-se um pouco acessível. No século XVII, começa a produção regular de serviços para a Europa com forma de decoração europeias. A arte heráldica, ou de armaria, é um sistema de identificação visual e simbolismo criado na Europa no século XII, baseado nos brasões e armas ou escudos. Os brasões de armas são pintados com minúcia por artesãos chineses. No século XVIII, as peças com motivos de carácter religioso, cristão, muçulmano e budista taoísta, eram feitas por encomendas para os mercados europeu, islâmico, índia e próximo oriente, e mercado chinês. As religiões orientais budista e taoísta encontraram primeiro que todas as outras na porcelana o meio de expansão acessível a todas as classes sociais. As descobertas do chá e do café e do chocolate pelo continente europeu fizeram aumentar a necessidade da porcelana, já que era mais adequada para a conservação dessas bebidas, ao contrário da prata que era utilizada na época. Entre as porcelanas de encomenda encontram-se serviços de jantar, de chá e de café e de tocador de casas reais e senhoriais da Europa. O auge dessa produção situa-se entre 1730 a 1780, com o aparecimento na Europa de serviços completos, com centenas de peças, sendo a Inglaterra o maior importador, seguindo de Portugal e França. A representação de cenas cristãs em gravuras europeias desde o século XVI circulava no extremo oriente. A crucificação, baseada na gravura de Hieronym Nimos Vierks, terá sido o episódio bíblico mais divulgado através da porcelana de exportação para o mercado europeu. Nos finais do século XVIII, o comércio da porcelana chinesa decaiu enormemente, devido a várias crises políticas europeias, detendo em meados do século XIX o mercado dos Estados Unidos, a Inglaterra e Portugal em pequena escala. A porcelana verdadeira é composta de potássio, sódio e cálcio, e argila pura de colorização branca. Somente era encontrado na China, por isso foi possível fabricar louças finas e esculturas, tornando-o uma cultura típica deste país. Porém, devido ao grande esforço para se adquirir essa matéria-prima, a produção desses produtos se tornou encarecida e sua comercialização foi destinada somente à classe alta. A porcelana viajou culturas e sofreu adaptações. A Europa imitou a porcelana oriental. Já na Alemanha, no início do século XVIII, foi encontrada uma argila de cor branca semelhante com a porcelana chinesa. Na França, nessa época, houve uma alta produção de cerâmica com pintura. Augusto, o príncipe da Saxônia, hoje Alemanha, fez com que alquimistas contratados por ele descobrissem a fórmula, uma mistura de caulín, feio de espato e quartzo, e transformasse Meissen, a primeira fábrica a produzir porcelana na Europa. Isso foi em 1708. Nessa época, o biscuit tem início, onde os artesãos procuravam um material que barachasse e mantivesse a beleza e a durabilidade característica da porcelana. O biscuit é uma massa também chamada de porcelana fria. Existem dois tipos de porcelana, a pasta dura ou porcelana verdadeira, e a pasta mole, a porcelana artificial. O termo biscuit é um termo francês que significa biscoito. É um nome que se dá à massa de modelar que são feitos os topos de bolos de casamento. Na Itália, a mistura da farinha com água, pasta de sale, foi produzida para modelagem inicialmente apenas para peças decorativas, como bibelos. Para dar maior resistência, a cola foi acrescida à receita para que se aproximasse mais a porcelana clássica e atingisse melhor consistência para receber tintura e acabamentos brilhantes ou foscos. Os cupids foram inspirados nos desenhos da americana Rose O'Neill. Produzidos pela primeira vez em 1912, fabricantes alemães aproveitaram sua popularidade para criá-los em biscuit, com permissão da artista, claro. Hoje, o biscuit já é utilizado para design, esculturas, e é produzido industrialmente como matéria-prima para designers. Na escultura contemporânea, a porcelana é a matéria-prima para a artista francesa Juliette Clovis. Em seu trabalho, o artista explora a ambivalência do ser humano em relação com a natureza que se cerca, a reflexão em torno da presença do homem no mundo, que resulta na desconstrução progressiva do ambiente natural. Ela utiliza porcelana de limoges, esmalte branco e biscuit branco. Porcelana de limoges é uma porcelana de pasta dura produzida nas fábricas em torno da cidade de limoges, na França. Outro artista incrível é o Rony Baranga. Rony Baranga é um artista israelense único. Nesta série, ele criou pratos, xícaras, tigelas e outros utensílios de mesa assustadores, com bocas e dedos quase realistas. O artista disse que gostaria que qualquer um que visse o seu trabalho sentisse algo. O que sentissem não seria relevante desde que sentissem. Não só na escultura. O estúdio Pamelitas desenvolve peças em porcelana e cerâmica, pintadas à mão, com design autoral e utilitários. La Naturo é uma coleção que eu criei de biojóias em cerâmica fria, inspirada no primitivo, na volta ao começo. Faz parte de uma pesquisa de novos materiais para o design de produtos e criações artísticas, que não agridam ao meio ambiente. Utilitários, obras de artes, biojóias ou artesanato. O desenvolvimento de produtos modelado com as mãos permite que materializemos ideias e demos liberdade à criatividade. Até a próxima aula.